Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson, do Método de Aprovação. E hoje eu estou aqui com um amigo meu, o Paulo Sete. Tudo bom, Paulo Sete? Opa, Gerson, tudo jóia? Como é que está você aí? Estou tranquilo? Prazer estar falando com você e com a sua audiência. Prazer é meu, Paulo. E Paulo, para mim, eu quero que ele se apresente, mas para mim ele tem algo que é fantástico, que eu acho. A possibilidade de você poder estudar juridicamente, os conteúdos jurídicos, através de áudio. Mas antes que eu fale, estrague a surpresa, eu queria que ele falasse um pouco do que é isso, como é que estuda em áudio e como é que foi essa história de estudar em áudio. Joia, beleza. Gerson, antes eu queria ressaltar o seguinte, que a Editora AudioJuiz, a gente está no mercado desde 2004. E eu acredito que nesses últimos 11 anos, nunca a gente teve um momento tão favorável para concurso público como a gente está tendo nesse exato momento no Brasil. São diversas vagas sendo abertas, são vários concursos com edital já quase para ser lançado. E a oportunidade para você entrar num concurso público agora, num cargo público, nunca teve mais favorável, tão favorável como está tendo nesse exato momento. E eu tenho até alguns relatos de alguns clientes nossos, de pessoas que se dedicaram à vida praticamente quase toda na iniciativa privada, e que agora estão sofrendo por demissão e tudo aquilo que eles fizeram durante toda aquela trajetória, não vale mais de nada. Porque na iniciativa privada, você é um número. Se você não estiver dando resultado, você é descartado. Ao contrário da iniciativa pública, você trabalhar como servidor público, você é muito mais reconhecido e tem todo um futuro de estabilidade pela frente. Então, primeiro, eu gostaria de frisar que se você tiver na dúvida entre procurar um emprego ou fazer um concurso público, eu recomendo que você faça um concurso público, se dedique e estude. Ou então, enquanto está em alguma área privada, já vá estudando para concurso público no tempo que sobra, né? Exatamente, com certeza. A melhor forma de você pular de carreira, você ganhar mais dinheiro rapidamente, é num concurso público. Se você está trabalhando aí, ganhando um salário de 2, 3 mil reais, você passando num concurso público, você pode passar para 5, 6, 7 mil reais, muito mais fácil do que se você quiser conseguir esse aumento de remuneração na iniciativa privada. Eu comecei, meio por acaso, nesse segmento. Meu irmão estudava para concurso público, o interesse dele era, ele queria ser juiz federal, mas ele estava estudando, ele fazia o curso de direito na Universidade Católica aqui de Pernambuco, mas não estava tendo resultado. Ele estudava, estudava, mas não conseguia passar. Os amigos dele sempre estavam se saindo melhor, sempre com maior nota, sempre conseguindo, pelo menos, classificações, e ele nada. Quando os amigos dele falavam sobre concurso, sobre como ele tinha se saído na prova, ele terminava querendo mudar de assunto, e aquilo tudo estava frustrando muito ele. Até que, num dia, no almoço de família, lá em casa, a gente conversando, e a gente se deparou no maior dificuldade que ele tinha. A maior dificuldade que ele tinha era a falta de tempo. Ele tinha namorada, ele estagiava num escritório de advocacia, ele fazia cursinho de inglês duas vezes por semana, e tudo aquilo ocupava muito o espaço dele, o tempo dele. Ele tinha que ir para a faculdade também, e nos finais de semana ele saía com a namorada, para a bazinha, enfim, ele não tinha muito tempo para estudar. E aí foi quando a gente teve a ideia em desenvolver o material para que ele pudesse, no caso, estudar enquanto desenvolvia uma atividade nova. No carro, na academia, enquanto estava desenvolvendo uma ou outra atividade, ele poderia estar estudando. Foi aí que veio a ideia de fazer o material em áudio. Ele já tinha alguns resumos que ele já tinha feito para estudo próprio, e a gente começou a desenvolver a gravação, e ele começou a estudar. E deu tanto certo para ele, que ele foi melhorando, 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 e a gente não sabia o que fazer com aquele material que estava sendo feito, gravado. E a gente perguntou, por que não oferecer no mercado? Por que não a gente coloca na internet para poder comercializar esse material que já foi gravado? E foi aí que teve o sucesso. Isso foi em 2004, no começo de 2004. Ele passou logo depois, passou no concurso público. Mas, enfim, foi um sucesso e a gente comercializou, e a empresa, a gente começou só com o curso de Direito Administrativo, Direito Constitucional. Hoje a gente tem mais de 100 cursos. Hoje a gente tem mais de 100 cursos, que a gente disponibiliza, tanto na parte de Direito, como em outras matérias também, que são exigidas para concurso público. Português, gramática, português, interpretação de texto, redação, raciocínio lógico, informática. Todas as matérias, além daquelas mais tradicionais da parte de Direito Administrativo, Direito Constitucional, enfim. E aí a gente conseguiu desenvolver esse material, e a empresa começou a decolar. E eu queria dar para vocês aí, para você que está em casa, eu queria ensinar o passo a passo de como você pode fazer um curso e como você pode amanhã já estudar com material em áudio. Sem precisar gastar nada, sem precisar comprar nada. Você precisa. Passo número um. É isso que eu ia até perguntar. Como é que você pega esse... Não você, como é que o aluno, né? Porque eu estudei algumas coisas em áudio, mas assim, eu mesmo gravava, e quando tinha um tempo eu ia escutar, mas isso dá um trabalho enorme para eu... Eu desisti de fazer isso porque dava muito trabalho. Eu tinha que gravar o que é que eu queria estudar, para depois escutar no carro. E assim, como é que isso vai funcionar para quem quer escutar os assuntos e as matérias? Como é que isso vai funcionar? A forma mais barata que tem, a melhor forma que eu acho, é você mesmo gravar. Eu vou fazer cinco passos rapidinho aqui, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Pega um lápis e um papel aí na mão, eu vou ensinar e vou dar algumas dicas de software que a pessoa pode fazer. E já pode hoje ou amanhã já começar a gravar, já começar a utilizar o áudio. O importante é que com o aumento, com o inchaço das grandes cidades, das pequenas e médias também cidades, hoje em dia, com o trânsito, você perde muito tempo hoje em dia. No deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, casa-faculdade, faculdade-casa, se perde muito tempo. E você precisa estar utilizando esse tempo a seu favor. Então, eu vou ensinar aqui cinco passos rapidinho para você ter o material em áudio, para você conseguir estudar o material, ou na academia também, ou no carro, enfim. Enquanto você está desenvolvendo uma outra atividade, você está assimilando o conteúdo e aprendendo. O passo número um é, primeiro, você precisa ter os seus resumos. Ter bons resumos, você precisa, ou já ter isso desenvolvido, tem muita gente que já tem alguns resumos prontos. Quem não tem, eu aconselho que você compre dois ou três livros dos principais autores. Direito Constitucional, Pedro Lenza, Administrativo Alexandre Moraes, enfim, tem vários autores. Você pega, compra esses livros e faz o seu resumo próprio de acordo com o seu edital. Primeiro, você tem que fazer também o mapeamento do edital. Saber no edital quais são as matérias, quais são os assuntos que mais caem. Você tem que fazer um estudo para eliminar, para não estar estudando coisa desnecessária. Então, você estuda as coisas que mais caem. A partir de provas anteriores, você já começa a ter mais ou menos uma noção daqueles assuntos. Você pega os autores, faz um resumo com suas próprias palavras desse material, e aí você vai ter um conteúdo em texto. Esse texto, você tem que estar bem escrito, tudo bem detalhado. Eu vou explicar mais na frente o porquê. O segundo passo que você precisa é um aplicativo, um computador, qualquer computador que serve, qualquer computador serve, pode ser um notebook, pode ser um laptop, pode ser um desktop, pode ser um... Não importa, qualquer computador que você tenha, você vai baixar um programa, que eu recomendo. Pode ir no www.baixaqui.com.br. Esse software é free. Ele é free para uso. Ele chama-se Audacity. Audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. Eu vou colocar aqui embaixo, no YouTube, eu vou colocar Audacity. Pode colocar o link já direto para o baixo aqui, se você quiser, que a pessoa já baixa esse software, que vai ser o mesmo software que ele vai gravar, é onde ele vai editar também, fazer as edições. E aí, pronto. É simples. Se seu computador já tiver um mic, um microfone embutido, basta você falando e gravando. Liga, play hack, não tem muito o que fazer, grava o play hack e começa a ler o resumo, o texto, da melhor forma possível. Depois, você vai editar esse material no Audacity. O importante é que ele seja o mesmo, exato, o que está escrito no teu resumo. Eu vou explicar mais adiante o porquê tem que estar exatamente, mas é fundamental que esteja, mesmo que esteja escrito, seja o que você está sendo falado. Certo? Então, esse seria o terceiro passo. Você vai editar o material e depois exportar. Para exportar, você pode exportar no arquivo MP3 ou WAV. Eu recomendo o MP3, que ele é mais compacto. O próprio Audacity, você vai fazer a edição e já vai ter uma forma lá de como exportar. Você exporta para um arquivo MP3. Eu recomendo que você coloque cada faixa um capítulo. Para depois você conseguir organizar e você conseguir também estudar e conseguir passar de capítulos diferentes. Imagina que você está no carro, você já escutou aquele capítulo e você quer passar para o próximo capítulo. Se você gravar tudo num arquivo só, é ruim. Então, você vai gravar vários arquivos, cada capítulo, um arquivo diferente. Você vai nomear esse capítulo o nome do arquivo. E aí, você passa para o MP3 e você pode passar para uma pendrive. Você pode queimar um CD para escutar no carro, caso o seu tocador de CD seja. Você pode facilmente passar para o seu celular. Hoje tem muita gente, eu acho que 80% dos nossos clientes hoje que estão adquirindo os nossos produtos estão imediatamente já passando para o celular. O celular é uma coisa que você está à mão o tempo todo. É muito mais fácil do que o carro. Então, você está em uma fila de um banco, você está na academia, sempre está com o mesmo aparelho. Basta você botar um headphone. Ou, às vezes, não. No carro, você não precisa nem botar headphone. Pelos speakers do celular, já dá para você começar a estudar. E aí, você vai exportar esse material para esse tipo de mídia e colocar no dispositivo que você bem entender e começar a estudar o mais rápido possível. Agora, tem uma ressalva. Nós temos um problema muito sério que é a nossa legislação. Ela muda o tempo todo. Com certeza. O pessoal em Brasília, os deputados, os senadores, estão o tempo todo mudando a nossa legislação. E você estudar hoje com material desatualizado é um perigo. É um perigo. Por isso que eu aconselho, eu dou uma ressalva muito grande nesse assunto, porque tem muita gente baixando coisas que não sabe nem de onde são na internet. Então, sai baixando coisa e ouvindo, e comprando, e lendo. E, às vezes, você está aprendendo errado. Você está aprendendo uma lei que está completamente defasada. Você está aprendendo uma coisa que já não está se usando mais. E, ao invés de ir na prova, você ter a chance de insultar. Porque, na prova, se você não sabe um assunto, Gerson, você tem pelo menos a chance de chutar. Quando você aprende de forma errada, você vai direto na resposta. E eu ainda quero fazer uma ressalva. Eu ainda quero fazer uma ressalva. Quando a legislação muda, o examinador pergunta a mudança. Isso é muito comum. Então, uma dica que eu dou para os meus alunos é, se você vai estudar alguma coisa primeiro antes de véspera de prova, veja tudo o que mudou, a legislação que mudou naquele ano, porque a tendência de cair é muito grande. Então, isso que você falou é extremamente importante. Exatamente. Outra coisa, preste atenção nesse material que vocês estão fazendo, que você for fazer o resumo, ou qualquer livro que você for comprar na livraria, ou qualquer vadimé com que você for adquirir, dá uma olhada qual foi a atualização dele. É muito importante você estar sabendo qual é a última atualização para você não cair nessa caixa de banana e se perder e terminar jogando dinheiro fora. Então, o quinto e último passo que eu poderia dizer, poderia dar, é você estar sempre antenado nas atualizações e manter o seu áudio e o seu resumo sempre atualizado. Gerson, essa é basicamente de uma forma geral como a gente faz os nossos cursos aqui na AudioJuiz. A gente pega os melhores autores, a gente compra os melhores livros, a gente resume, a gente vê o que cai nas provas, exatamente os assuntos que são mais exigidos, e a gente faz um resumo de forma fácil de compreensão e passando a forma mais simples possível para o aluno poder absorver o conteúdo. Depois a gente faz a gravação, aqui na AudioJuiz a gente faz a gravação de dois locutores, um masculino, outro feminino, isso para a gente poder dar uma quebrada para não ficar muito monótono, então a gente sempre fica colocando dois locutores e gravamos, disponibilizamos para os nossos clientes por meio de download, ou seja, antigamente quando começamos a editora, a gente tinha esse problema, a gente mandava os livros para todas as livrarias, Saraiva, Siciliano, Livraria Cultura, Só de Ler, La Selva, a gente mandava nosso material, ficava lá. Em CD? A gente comercializava, era um box de DVD, imagina um box de DVD, dentro do box de DVD vinha os CDs em áudio, CD não era DVD, era CDs em áudio, e shrinkado vinha o livro impresso, e aí vinha o livro impresso, e a gente distribuía no formato de material consignado, então a gente deixava consignado para as livrarias, no final de cada mês as livrarias falavam para a gente, olha, vendi 100 unidades desse título, vendi 200 daquele título, e assim por diante, e o que não vendia depois ou que estava desatualizado, como a legislação muda muito, eu tinha que recolher todo esse material nas nossas unidades, que a gente tinha unidade em São Paulo e aqui em Recife, recolhia todo esse material, praticamente queimava, jogava fora, via o que aproveitava, refazia todo o material na nossa gráfica, e mandava de novo consignado, hoje em dia não, com o advento da tecnologia, com a nossa metodologia hoje, saiu uma alteração hoje em Brasília, rapidamente nossos autores, nossos professores e autores estão fazendo as alterações necessárias, já estão vendo quais foram os cursos que mudaram, a gente automaticamente já manda para os locutores, já gravam, e dentro de 15 dias... E a pessoa já pode baixar aquela atualização? Já está disponível no nosso... Exatamente, rapidamente já está disponível no nosso portal e para os nossos assinantes, eles já baixam gratuitamente o conteúdo já atualizado. E como é que funciona isso, Paulo? Então a pessoa faz uma assinatura e tudo que ela recebe, todas as atualizações, como é que funciona isso? A gente tem um programa hoje que custa R$ 1.500, são todos os nossos cursos, mais de 100 conteúdos que a gente tem, mais de 100 cursos, e todos os novos cursos que a gente lança, por exemplo, tem muitas leis específicas agora para o concurso do INSS. Então todas as leis específicas do concurso do INSS, a gente tem que fazer novo. Então quem está nesse programa nosso no começo do ano, por exemplo, já está recebendo o pacote do INSS no portal. Então quem é nosso assinante, a assinatura a gente cobra R$ 1.500 e dá direito a cinco anos. Então durante cinco anos, qualquer atualização que venha a ocorrer, qualquer curso novo que a gente venha a lançar da AudioJuice, qualquer conteúdo novo que a gente venha a produzir, a gente coloca lá no portal também. Enfim, durante esses cinco anos ele tem disponível. Eu acredito que em cinco anos dá para qualquer pessoa passar num concurso. Se a pessoa se dedicar facilmente, por isso eu coloco um prazo de cinco anos, porque para mim, passou de cinco anos, o nível de motivação cai muito. E a pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada em termos estratégicos para passar mais de cinco anos. Com certeza, com certeza. Tem alguma coisa errada. Então por isso que a gente coloca cinco anos que dê uma margem bem legal para qualquer um começar a estudar e passar. Agora de vez em quando eu faço umas promoções. E eu vou fazer uma promoção agora para a sua audiência, para quem está nos assistindo aqui. Vou dar esse presente aí. Quem estiver nos assistindo agora e quiser adquirir, Gerson, disponibiliza para eles aí um link, alguma coisa desse tipo. Eu vou vender por... Você me manda o link do desconto e me coloque que eu vou colocar aqui embaixo no YouTube ou no botão. Mas eu vou até dizer a data porque às vezes a pessoa acessa esse vídeo no YouTube e eu não sei se isso vai estar valendo. Então hoje a gente está gravando dia 28 de julho. Provavelmente eu vou colocar no ar até 5 de agosto. Então você dá até... Você dá até... Até que prazo isso vai estar valendo? Até o 5 de agosto. Dá para fazer. Pronto. Até 5 de agosto quem quiser comprar ao invés de R$1.500 eu vou estar disponibilizando por R$298 apenas e você pode dividir em 12 parcelas. Perfeito. E vai ter essas 5 anos todas as atualizações. Durante 5 anos. Já tem mais de 100 cursos lá direito administrativo, constitucional, informática, raciocínio lógico, português gramática, português interpretação de texto. São 100, né? Tributário. Enfim. Tem tudo, né? Tem tudo, tem tudo. E outra coisa... E você dá uma garantia como eu dou? Porque geralmente nos meus cursos eu dou uma garantia de 30 dias. Quer dizer, a pessoa entra, não é o que é que ela espera, não gostou, você dá esse tipo de garantia também? Repito, repito a garantia. 30 dias também, Gerson. Se você entrar pagando, mesmo pagando por esse valor promocional, se em 30 dias você não ficar 100% satisfeito com o conteúdo, basta você mandar um simples e-mail e eu vou ter o maior prazer em devolver e a gente continua amigo, continua se falando, sem ressentimento, sem nada. Tudo tranquilo, basta mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente devolve 100% do seu dinheiro. Não é pegadinha, não tem nenhuma taxa extra. Não é pra miúda, né? Eu faço também, eu também faço isso. Não tem nada. Você mandou um e-mail, não ficou satisfeito, eu devolvo tudo. Então, acho que fica 12 parcelas de 27 reais, eu acho que é uma coisa desse tipo. Você pode parcelar em até 12 parcelas. Eu vou dar mais um bônus também, muito legal. É a comunidade secreta. É uma comunidade que a gente tem secreta no Facebook, só para os alunos da Editoral de Juiz, que lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver uma dúvida de conteúdo, de informática, de português, de direito administrativo, direito constitucional, qualquer dúvida que você tiver durante esses cinco anos, você posta lá que nossa equipe de professores vai te ajudar. Eu estou lá também, tem muita gente para te ajudar, tem outros alunos também compartilhando histórias de sucesso, compartilhando ajuda, motivação, que é o que a gente precisa. Eu acho que essa caminhada de concurseiro é uma caminhada que não vem só com material didático. Gerson, a gente precisa muito de um apoio psicológico, de um apoio de força mesmo para poder seguir nessa caminhada, principalmente com as topadas. E eu falo isso, tem um vídeo que eu falo quais são as cinco características de sucesso do concurseiro, eu não vou falar aqui todas, mas uma característica que é essencial é a união que você tem com outros concurseiros. Isso é o que faz diferença, isso é o que te motiva, isso tem alguém do seu lado, passando as mesmas dificuldades e obtendo sucesso e você vendo que você também pode. Então isso é muito bom, essa caminhada em conjunto com pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Exatamente. Então tem gente lá do Brasil todo, tem gente de São Paulo, do Rio, Brasília, interior de Pernambuco, enfim, é gente do Brasil todo com um único objetivo que é passar no concurso e a gente vai se ajudando. E outra coisa lá, se qualquer curso que você queira, qualquer lei específica, porque às vezes o seu concurso que você está querendo focar, ele é muito específico e às vezes tem uma lei ou tem um decreto ou tem uma coisa que a gente não tem ainda, não tem problema. A gente, todos os meses, a gente faz a votação com os alunos para saber quais os cursos que a gente vai produzir e disponibilizar no portal. Então é uma coisa um pouco que democrática, é democrático. eu faço lá, pessoal, o que é que vocês estão precisando? Tem essa lei, tem essa, tem aquela, essa outra, o que é que vocês estão precisando? Isso de acordo com as opiniões dos próprios alunos que sugerem. Então aí, os que ganham, todo mês a gente consegue fazer dois, três cursos novos e disponibilizar no portal. Então, é 100, mas o próximo mês é 103, 106, tem sempre, tem sempre mais conteúdo para você poder estar sempre estudando. o fundamental é você estar estudando com material em áudio enquanto está desenvolvendo uma atividade. É você não perder o tempo, não perder o tempo gasto no carro, é não perder tempo na academia. Academia. Academia, tem muitos clientes nossos de academia, tem cliente nosso também de passeio de cachorro, vai levar o cachorro para fazer um passeio, para fazer xixi, para fazer cocô, e aí termina escutando e vai, tudo que você estiver fazendo, tudo que você estiver fazendo, você pode estar estudando. Consultório médico, tem muita gente que tem consultórios médicos que demoram uma eternidade, então a pessoa vai, você estando no seu celular, você está escutando e está aprendendo. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, por que o conteúdo do livro tem que ser igual ao do CD na hora da sua gravação? E sim, e todos os áudios que a gente disponibiliza, tem o mesmo conteúdo, tem o e-book também, então vai o e-book, o e-book e o áudio. Por quê? Você pode ler enquanto escuta, acho que isso melhora. Você pode ou somente ler, ler e ouvir, ou só ouvir. Eu recomendo muito que as pessoas leiam e escutem ao mesmo tempo, simultaneamente. Você vai estar aumentando muito a sua concentração, o poder de absorção do conteúdo é melhor e você consegue se concentrar mais. ouvindo e lendo simultaneamente. Então eu recomendo muito isso e por isso que se você tiver com interesse de fazer o seu material próprio, tente fazer sempre o que tiver escrito, o que está sendo lido. Ok, Gerson? Perfeito, Paulo. Paulo, obrigado por esse bate-papo, na entrevista, por esse bate-papo e por dar essas dicas valiosas para quem estuda para concurso. eu tentei até fazer, gravar em uma época quando eu estava para concurso, mas se eu tivesse conhecido, acho que até pegou um pedaço da época que eu fazia, mas eu não cheguei a conhecer essa sistemática, assim, me traria mais resultados, eu conseguiria aprender mais estudando, escutando assuntos que eu precisava aprender em períodos meus que estavam, assim, ociosos, praticamente perdidos, como no carro, no transporte, numa academia, alguma coisa dessa forma. Muito legal isso. Exatamente. Gerson, deixa eu só falar uma coisa final. Eu acho que quando a gente está mudando de carreira ou querendo passar num concurso, a gente tem que dar, quando eu quero uma coisa na minha vida, e eu queria até falar para todo mundo isso, eu não costumo dar um tiro de bodoque, de stilingue, não, de pistolinha, não. Eu gosto de dar um tiro de canhão logo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com essa analogia aqui? Se você está estudando para um concurso e você quer passar, eu recomendo que você compre livros, que você faça cursos de estratégia, que você compre material em áudio, que você compre material em vídeo, você tem que dar um tiro logo de canhão para você acertar logo o quanto antes e passar. Quanto mais você demorar a passar, vai ser pior, você vai se desestimular, você vai perder a motivação. Então, dê logo um tiro certeiro. Faça tudo o que você puder fazer, porque é o seguinte, é você gastar 300 reais aqui, mil reais aqui, para você ganhar quanto? 5, 7, 10 mil, 3 mil, 4 mil reais para o resto da sua vida. Quer dizer, é uma conta que não tem, é o investimento mais certo que você pode fazer, é você investir em material para concurso. Então, faça tudo, faça aulinha presencial. Eu recomendo que a pessoa teste tudo, faça tudo, dê logo o tiro de bazuca para tentar passar. Entendeu? Eu recomendo que entre de cabeça, não entre devagarzinho não, entre de cabeça nos estudos, se dedique o máximo possível e compre. Compre porque toda vez que a gente compra, que a gente se compromete financeiramente, a gente tem um comprometimento muito maior. Toda vez que existe um investimento, existe um comprometimento maior. Vou dar uma dica até assim. Tem um curso que eu participo, por exemplo, tem um curso que eu gasto, que eu pago 10 mil dólares por ano para participar. Ou é caro? Ou é caro? Mas eu participar desse curso faz com que eu agilize, faz com que eu corra atrás dos objetivos. Coloque em prática, porque senão perdeu 10 mil dólares. Porque senão você perde 10 mil dólares. Então, não só pela qualidade do conteúdo, não só pela qualidade do curso, mas na força que você vai fazer, você vai colocar em prática, que você vai aplicar. É como eu falo assim, você pega uma piscina, você está nadando na piscina, você está naquela sua zona de conforto e você pega e coloca um tubarão na piscina. Coloque um tubarão na sua piscina. Qual é a forma de você colocar um tubarão na sua piscina? Se comprometendo financeiramente com cursos em áudio, com livros, com cursos de estratégia, com todo tipo de curso que você puder comprar, eu recomendo que você compre e coloque esse tubarão na sua piscina, que vai fazer com que você agilize, estude e passe no concurso dos seus sonhos. Então, é esse aí o meu recado final, Gerson. Um forte abraço para você. É uma satisfação muito grande toda vez que a gente conversa. Eu termino me empolgando. Mas é isso aí, tá bom? Um forte abraço para você, Gerson. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. E para quem está nos assistindo, eu vou colocar aqui embaixo os links que o Paulo falou do Audacity. Vou colocar também o link até o dia 5, vai estar valendo, de agosto de 2015, esse valor promocional que ele está disponibilizando aqui para mim. E depois volta ao valor normal. Então, eu sugiro que não perca a oportunidade, porque realmente está bem barato. R$20,00 por mês é bem barato. Paulo, com certeza. Obrigado pelo bate-papo, pela atenção e a gente se vê aí por aí. Com certeza, Gerson. Quando quiser. Toma mais ordem aqui. Obrigado para você. Um abraço. Um forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.